Oi! Antes de começar essa lei, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Estamos sempre postando vídeos novos, então deixe nos comentários sua sugestão de lei. Agora vamos ao vídeo. Sessão 3 das Gratificações, artigo 65. Além da remuneração e das vantagens previstas nesta lei, são deferidas aos servidores as gratificações, inciso 1, pelo exercício de cargo em comissão ou em função de confiança, inciso 2, natalina. Parágrafo único. A concessão de função de confiança ocorre mediante previsão legal. Subseção 1. Da gratificação pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Artigo 66. Ao servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo ou a estabilizado, investido em cargo de provimento em comissão ou em função de confiança, é devida gratificação fixada em lei própria. Parágrafo único. A gratificação de que trata este artigo não se incorpora ao vencimento do servidor para nenhum efeito. Subseção 2. Da gratificação natalina. Artigo 67. A gratificação natalina corresponde a 1 dozeavos da remuneração ou subsídio a que o servidor fizer juiz no mês de dezembro por mês de exercício no respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias é considerada como mês integral. Artigo 68. O servidor exonerado ou demitido percebe sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês da exoneração ou da sua demissão. Artigo 69. A gratificação natalina não é considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Seção 4. Das indenizações pecuniárias. Artigo 70. São deferidas aos servidores indenizações pecuniárias em razão de Inciso 1. Serviço extraordinário. Inciso 2. Serviço noturno. Inciso 3. Insalubridade e periculosidade. Inciso 4. Complementação remuneratória de férias. Inciso 5. Instrutoria. Inciso 6. Transportes e diárias. Parágrafo único. As indenizações de que tratam os incisos 5 e 6 deste artigo são pagas por dotação própria do órgão de lotação do servidor ou do beneficiado. Subseção 1. Do serviço extraordinário. Artigo 71. O serviço extraordinário é remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal do trabalho. Parágrafo único. Somente é permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada diária, segundo critérios estabelecidos em regulamento. Subseção 2. Do serviço noturno. Artigo 72. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, tem o valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Subseção 3. Da insalubridade e periculosidade. Artigo 73. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de morte, fazem jus à indenização pecuniária incidente sobre o menor subsídio do plano de cargos, carreiras e subsídios respectivo, salvo disposição em contrária em lei específica. Parágrafo único. São definidos em regulamento os graus mínimos, médio e máximo de risco atribuídos às atividades sobre as quais incide a indenização pecuniária de que trata este artigo. Artigo 74. A indenização de que trata o artigo 73 desta lei, inciso 1, não tem caráter salarial, inciso 2, não constitui base de cálculo para contribuições previdenciárias, complementação remuneratória de férias ou gratificação natalina, inciso 3, não é devida durante a fruição a linha A de licença para tratamento da própria saúde por período superior a 90 dias, desde que esta não decora do exercício das atribuições próprias do cargo ou de acidente de trabalho, a linha B de qualquer das licenças ou afastamentos não remunerados, a linha C do afastamento para atender convocação da justiça eleitoral durante o período eletivo ou não ou para participar de programa de treinamento regularmente instituído. Parágrafo 1º. A indenização por insalubridade ou periculosidade somente é devida ao servidor ativo enquanto permanecerem as condições que ensejarem a sua concessão. Parágrafo 2º. O servidor que fizer jus às indenizações por insalubridade e por periculosidade deve optar por uma delas. Artigo 75. Deve haver controle permanente da atividade de servidores em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos. Parágrafo 1º. A servidora em período gestacional ou de lactação é afastada das operações e dos locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local e serviço salubre. Artigo 76. Na concessão das indenizações pecuniárias por insalubridade ou periculosidade são observadas as situações estabelecidas na legislação específica. Artigo 77. A indenização pecuniária por insalubridade ou periculosidade não é devida aos servidores cedidos para os municípios, estados, distrito federal ou União. Artigo 78. O local de trabalho e o servidor que opera com raio-x ou substâncias radioativas são mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. O servidor a que se refere o caput deste artigo é submetido a exames médicos a cada seis meses. Subseção 4. Da complementação remuneratória de férias. Artigo 79. Independentemente de solicitação, é paga ao servidor, por ocasião das férias, a complementação remuneratória correspondente a um terço da remuneração do período das férias. Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem é considerada no cálculo da complementação remuneratória de que trata este artigo. Artigo 80. A complementação remuneratória ocorre no mês do usufruto das férias. Subseção 5. Da indenização de instrutoria. Artigo 81. Ao servidor público que for convidado ou convocado para atividades de instrutoria em programas de formação, capacitação ou treinamento, oficialmente instituídos no âmbito dos poderes do Estado, é devida uma indenização cujo valor e forma de pagamento são definidos em regulamentos a serem baixados pelos respectivos chefes dos poderes do Estado. Subseção 6. Do transporte e diárias. Artigo 82. Asegura-se transporte e diárias, inciso 1, ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição na condição de testemunha. Inciso 2. Aos membros de comissão ou de corregedoria administrativa, quando se deslocarem da sede dos trabalhos para outro município, a fim de realizarem audiência ou quaisquer atos essenciais ao esclarecimento dos fatos. Aos membros de comissão ou de corregedoria administrativa, quando se deslocarem da sede de sua repartição de testemunha. Aos membros de comissão ou de corregedoria administrativa, quando se deslocarem da sede de sua repartição de testemunha. Aos membros de comissão ou de corregedoria administrativa, quando se deslocarem da sede de sua repartição de testemunha. Aos membros de comissão ou de corregedoria administrativa, quando se deslocarem da sede de sua repartição de testemunha. Aos membros de comissão ou de corregedoria administrativa, quando se deslocarem da sede de sua repartição de testemunha. Aos membros de comissão ou de corregedoria administrativa, quando se deslocarem da sede de sua repartição de testemunha.